Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande É a saudade que me consome, é matadeira, maltrato o homem É a saudade que me consome, é matadeira, maltrato o homem Nunca mais eu vi, subida do mirante Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande Nunca mais eu vi, subida do mirante Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande Nunca mais eu vi, subida do mirante Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande Nunca mais eu vi, subida do mirante Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande Nunca mais eu vi, subida do mirante Nem vou e nem vou, vindo da fazenda grande É a saudade que me consome, é matadeira, maltrato o homem É matadeira, maltrato o homem E a saudade me consome É matadeira, maltrato o homem Nunca mais eu vi A subida do virante Nem vou, nem vou Indulta a passenda grande Nunca mais eu vi A subida do virante Nem vou, nem vou Indulta a passenda grande Nunca mais eu vi A subida do virante Nem vou, nem vou Indulta a passenda grande E a saudade me consome É matadeira, maltrato o homem E a saudade me consome É matadeira, maltrato o homem Nunca mais eu vi A subida do virante Nem vou, nem vou Indulta a passenda grande Nunca mais eu vi A subida do virante Nem vou, nem vou Indulta a passenda grande